E aí, o que é que vai fazer no sábado à noite? Se não aparecer nada melhor, se não for sair Vou estar aqui de bobeira em casa, me fala que eu passo aí Se o tempo tiver frio a gente se abraça, se der som na gente joga o colchão na sala Hoje é nossa festa, ninguém vai entrar, só convidei o amor, o amor não vai faltar Prefiro o sábado à noite em sua companhia, do que uma balada com gente vazia Mil vezes eu prefiro estar com você e se quer saber Prefiro o sábado à noite em sua companhia, do que uma balada com gente vazia Só de imaginar o instante eu arrepio e ficar com você mil vezes eu prefiro E aí, o que é que vai fazer no sábado à noite? Se não aparecer nada melhor, se não for sair Vou estar aqui de bobeira em casa, me fala que eu passo aí Se o tempo tiver frio a gente se abraça, se der som na gente joga o colchão na sala Hoje é nossa festa, ninguém vai entrar, só convidei o amor, o amor não vai faltar Prefiro o sábado à noite em sua companhia, do que uma balada com gente vazia Mil vezes eu prefiro estar com você e se quer saber Prefiro o sábado à noite em sua companhia, do que uma balada com gente vazia Só de imaginar o instante eu arrepio e ficar com você Prefiro o sábado à noite em sua companhia, do que uma balada com gente vazia Mil vezes eu prefiro estar com você e se quer saber Prefiro o sábado à noite em sua companhia, do que uma balada com gente vazia Só de imaginar o instante eu arrepio e ficar com você mil vezes eu prefiro Prefiro o sábado à noite em sua companhia, do que uma balada com gente vazia Prefiro o sábado à noite em sua companhia, do que uma balada com gente vazia